E novas imagens mostraram o momento exato do rompimento de uma barragem em Pau Branco, Minas Gerais. As imagens são gravações de um circuito de segurança. No vídeo, é possível ver o momento exato em que a barragem se rompe. A água tomou conta das ombreiras e das estruturas laterais. A enxurrada tomou a BR-040, que ficou dois dias interditada. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Hora News está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que a notícia é hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia. Uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek, da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. POPULGBERgener. O CIDADE NO состояниe. O CIDADE NO CIDADE NO CIDADE NO CIDADE NO BRANAL. wein НUAN Osopardipperus judge- mercy perdeu todo os bucks sozurosionebos e inconsisten €0000 e nuts,